Olá pessoal, tudo bem? Gente, logo que eu cheguei aqui no Brasil, eu já fui recebendo vários produtinhos e falei que eu ia fazer resenha deles ao longo do tempo pra vocês. E só de base, já foram três de cara. Foi a base de alta cobertura da Tracta, a base HD com efeito mate da Zanf e a base da Dylos. E essa base da Dylos, gente, eu recebi nas duas versões. A versão antiga, que ela foi lançada, acho que foi o ano passado e que todo mundo falou muito mal dela. E recebi ela também reformulada com a nova fórmula por conta de muitas reclamações que tiveram dessa base aqui na versão antiga. Quem me enviou essas bases foi a Rosane, da loja Território da Beleza. Ela falou pra eu testar as duas. Eu sei que já tem bastante resenhas dela também aqui no YouTube, só que eu resolvi fazer a minha também porque eu queria saber como ela iria se comportar na minha pele. Então, essa base aqui, gente, ela diz que é uma base líquida, soft, com efeito mate. Ela não promete nenhum resultado diferente, ela não promete nenhum lift, nem HD, nem alta cobertura, nem nada disso. Ela vem assim nessa embalagem, rosinha, bisnaguinha, também com 30 gramas de produto. A embalagem dela pra versão antiga é exatamente igual. A única coisa que muda aqui é esse selinho que foi colocado aqui, escrito nova fórmula, a base de silicone e mais nada. Gente, essa base eu já venho testando ela há alguns dias. Pelo que eu pesquisei na internet, eu acho que tem 6 ou 7 tons dessa base. O tom que serviu pra mim certinho é a cor 06 Beige Médio e da versão antiga, a cor que eu tenho aqui também é a cor 06 Beige Médio. A textura dela, gente, também é uma textura assim mais grossinha. Ela é bem durinha, olha, tá vendo? Ela não escorre, assim como a base da Tracta. Porém, gente, essa consistência de base aqui, geralmente ela é aplicada em bases de alta cobertura, o que não é o caso dessa base aqui. Apesar dela ter essa consistência assim mais durinha, ela é uma base que tem média cobertura. E o diferencial que eu achei dela também em relação às outras bases é que essa daqui, ela já tem um tom mais assim amarelado, tá vendo? Talvez vocês não consigam enxergar no vídeo, porque eu tô com a Softbox em cima de mim e as luzes da Softbox são luzes brancas, mas olhando assim a olho nu, essa cor Beige Médio aqui, que é a minha cor, ela tem um tonzinho assim mais amarelado. O que pra mim não é uma coisa ruim, porque o meu tom de pele é um tom amarelado. Algumas meninas já perguntaram pra mim, Sandra, como é que eu faço pra saber se o meu tom de pele é um fundo amarelado ou é um fundo rosado. Um tom de pele mais rosado é um tom de pele mais frio. E um tom de pele amarelado é um tom de pele mais quente, que geralmente é o tom de pele característico de nós brasileiras, mas tem exceções, porque tem bastante meninas aí que tem o tom de pele mais rosadinho. Mas a dica mais fácil que eu posso dar pra quem não tem certeza do tom da sua pele, gente, é olhando a cor das suas veias assim, sabe? Eu peguei aqui a luz do meu celular, que ele tem uma lanterninha, aí você coloca bem pertinho assim do seu braço de forma que você consiga enxergar as suas veias, sabe? Se você achar que essas veias aqui da sua mão ela tá puxando pra um tom mais azulado, é porque o seu tom de pele é com fundo rosado. Agora, se você enxergar as suas veias num tom mais esverdeado, é porque o seu tom de pele tem um fundo amarelado. Então, acho que essa é a dica mais fácil que eu posso dar pra vocês. E essa base aqui, eu acho que ela tem um fundinho mais amarelado. Por conta disso, ela deu certinho pra mim. Ela não é uma base que rende tanto quanto as outras que eu fiz resenha pra vocês nos últimos tempos, porque pelo fato dela ter uma consistência assim mais durinha e ela não ter uma cobertura tão alta, então eu tive que aplicar uma quantidade um pouco maior pra cobrir todo o meu rosto. Mas, gente, eu achei a cobertura dela muito boa. Eu achei que cobriu bem os meus defeitinhos e apesar dela ter essa consistência mais grossinha, é uma base que eu usaria no meu dia a dia tranquilamente, durante o dia, para trabalhar. Eu acho que a cor dela fica bem uniforme na pele, ela espalha bem, eu acho que ela cobriu bem também os defeitinhos pequenos que eu tenho no rosto. Porém, se você tiver muitos defeitinhos assim, por exemplo, muitas sardinhas ou muitas espinhas, eu acho que a cobertura dela não é o suficiente para cobrir tudo, mesmo que você aplique duas camadas. No entanto, gente, eu acho que ela é uma base que ela dura muito tempo no rosto. Pra vocês terem uma ideia, eu apliquei essa base hoje por volta de uma hora da tarde. São quase nove horas da noite e a base permaneceu praticamente intacta no meu rosto. Eu precisei retocar o corretivo que eu apliquei, um pouquinho da sombra, um pouquinho do lápis, mas a base mesmo eu não precisei mexer. Apesar de ter feito frio durante o dia e eu não ter pego aquele calor insuportável que possa, de fato, derreter a base, eu já tô aqui sentada faz mais ou menos umas duas horas gravando o vídeo. Eu já gravei um vídeo que demorou bastante antes desse e eu tô com as minhas luzes aqui do softbox aces e essas luzes esquentam muito. Então, acaba que eu tô até suando aqui por conta das luzes. Mas, embora eu tenha suado, a base não saiu do lugar. O máximo que eu achei que aconteceu, assim, foi na zona T, assim, ela dá uma brilhada a mais, digamos assim. Então, no calor, se você passar muitas horas com ela, se você tiver pele oleosa, assim como a minha, essa parte do centro, assim, do nariz e da testa, vai começar a dar uma brilhada. Em nenhum momento, ela foi criando aqueles espaços, assim, que acontecem com outras bases, conforme o dia vai passando. E outra coisa que não aconteceu foi ela acumular nas minhas linhas de expressões. Eu já usei ela outras vezes também, só que hoje foi o dia que eu fiquei mais tempo com ela, inclusive estou gravando com ela, e em nenhum momento ela também acumulou nas minhas expressões. Mas, apesar de ela não ter acumulado nas minhas linhas de expressões, não é uma base que eu indicaria para uma pessoa com pele madura. Porque, pelo fato dela ter a consistência mais grossinha, uma pessoa que tem a pele mais sensível, mais madura e com algumas linhas de expressões, eu acredito que ela possa marcar um pouquinho, sim, e ela não vai ficar aquela coisa natural. Para peles maduras, eu indicaria bases, assim, com a consistência mais fininha. A fórmula nova já está aplicada aqui no meu braço, e eu vou aplicar aqui a fórmula antiga um pouquinho mais pra cima. A fórmula antiga, gente, ela já é bem mais fininha, ela tem uma consistência bem mais líquida do que a fórmula nova. E ela também é um pouco mais escura que a fórmula nova. As duas são bege média, mas a tonalidade da fórmula antiga é mais escura que a tonalidade da fórmula nova. Outra coisa que vocês podem perceber é que essa base oxida. Então, quando você aplica ela, ela fica um pouco mais clara no seu rosto, só que depois ela oxida, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu apliquei, ela estava mais clarinha. Agora, ela ficou exatamente do tom da minha pele. A base com a formulação antiga, gente, se você aplica qualquer líquido nela, ela vai derretendo, assim, no braço. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Olha isso. E ela começa a manchar, e ela sai todinha. Ou seja, você não pode suar, você não pode tomar uma chuva, você não pode chorar, você não pode fazer nada, que ela vai ficar mais esbranquiçada. E a diferença que eu percebi dela, em relação às outras também, é que tanto a base da Tracta, como a base da Zanf, eu consegui tirar ela debaixo do banho, só com sabonete de lavar o rosto. Eu nem precisei passar o demaquilante. Claro que depois eu apliquei o sabonete demaquilante, pra poder tirar qualquer vestígio que tenha ficado. Mas eu quis fazer esse teste, pra ver se ela saía fácil com água e sabão. Agora, essa base aqui da Dylos, não aconteceu isso. Ela não sai só com sabão. Você realmente tem que tirar ela, com um lencinho umedecido. Então, isso eu acho que é um ponto positivo. Porque se você quer uma base de longa duração, que dure o dia todo na sua pele, eu acho que essa base tá muito legal. Então, ela não tem nada de especial, em relação à cobertura. É uma cobertura muito legal. Só que ela deixa a pele bem uniforme. Ela deixa a pele com um aspecto aveludado. Ela tem uma longa duração. E ela não sai na água. Então, pra mim, esse foi o maior diferencial dela. Eu recebi essa base da Rosane, da loja Território da Beleza. Mas eu vi ela esses dias, em perfumaria aqui do bairro de casa, por R$26, se eu não me engano. E eu acho que R$26 está um preço muito bem pago por ela. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, independente da base que eu estiver usando, eu sempre prefiro selar ela com pó. Mas, quando eu vou fazer a resenha pra vocês, eu prefiro não aplicar o pó, que é pra vocês poderem ver o efeito real dela na pele. Eu apliquei um corretivo, que por sinal, não gostei muito do corretivo, porque o corretivo que eu usei, sim, acumulou um pouquinho nas minhas linhas de expressões. Eu esqueci de pegar um papelzinho, mas eu peguei um algodãozinho, assim, branco. E essa parte aqui, onde eu não apliquei blush, onde eu não apliquei nada em pó, eu tô encostando aqui, ó, e eu tô o dia inteiro com a base. E ela não transferiu na dica de nada. Nada, nada, nada mesmo. Então, eu achei a qualidade dela excelente, gente. Assim como a base da Tracta, assim como a base da Zanf, e assim como a base da Vult. Se eu tivesse que escolher entre ela e a Ultimate Finish da Vult, eu ficaria com a Ultimate Finish, porque a Ultimate Finish tem uma cobertura, assim, maior. Agora, entre ela e a base de efeito mate da Vult, eu fico com a base da Dylos. Então, gente, mais uma vez eu vou falar pra vocês que eu tô muito contente com as empresas de cosméticos nacionais, que elas estão investindo em base. Eu demorei muito pra achar uma base, assim, nacional, que eu realmente gostasse, porque eu acho que a pele faz toda a diferença na maquiagem. Então, eu tô muito feliz, porque quem não tem condições de comprar um produto importado, gente, não há necessidade. Porque desde que eu cheguei aqui, já faz mais de um mês que eu cheguei aqui, que 99% dos produtos que eu estou usando são nacionais, e eu tô muito feliz com o resultado, sabe? Então, esse é um ponto muito positivo. Essa base aqui, pra mim, tá super aprovada, e pode se jogar agora nas bases nacionais, que eu acho que agora estão merecendo os meus aplausos. E vamos seguir testando mais produtinhos nacionais pra contar tudo pra vocês. Vou deixar no post do blog as fotos, com a aplicação da base, tudo certinho pra vocês verem, e qualquer observação que eu tenha esquecido de falar aqui no vídeo, eu deixo lá pra vocês também, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, me seguir também nas redes sociais, que vocês me ajudam muito na divulgação. E eu tô sempre lá no Snap, no Instagram, na fanpage, batendo papinho com vocês e postando foto lá pra vocês. Um beijo enorme e fiquem com Deus!